Pesquisa mostra que mesmo após a vitória do Lula, a maior parte dos brasileiros se declara de direita. E essa é uma excelente notícia. Isso mostra que mesmo após a destruição de Jair Bolsonaro para a imagem de direita, nomeando um petista para a Procuradoria-Geral da República, acabando com a Lava Jato... Eu acabei com a Lava Jato! Uma das principais bandeiras da direita, quando nós lideramos as manifestações pelo impeachment, era o combate à corrupção. Bolsonaro acabou com a moral da direita para falar de corrupção, quando ele mesmo acabou com a Lava Jato, e quando ele mesmo nomeou o réu no Petrolão da Dilma para ser o seu principal ministro, Ciro Nogueira. E quando colocou no Banco do Nordeste, na Codevasf, colocou no FNDE, gente que estava lá superfaturando ônibus, superfaturando móvel escolar, eu estava lá na comissão de fiscalização, superfaturando picanha, superfaturando Heineken, superfaturando Eisenbach, superfaturando até Skolbits. Skolbits! O próprio Jair Bolsonaro foi revelado agora recentemente, roubou picanha e camarão que havia sido comprado via licitação para o Palácio do Planalto. Uma coisa que não é dele, é uma coisa que é do Palácio, é do Poder Público. É de quem quer que esteja ocupando a presidência da República. Ladrão! Michele Bolsonaro, sabe o espelho d'água que tem lá? Jogavam moedas lá no espelho d'água para fazer pedido, para fazer oração. Ela mandou levar as moedas no espelho d'água. É esse o nível das coisas que essa destruição que o Jair Bolsonaro promoveu. A gente demorou tanto tempo para mostrar que existe uma direita democrática, uma direita republicana, que joga dentro das leis, que é ordeira, que joga dentro da democracia, que faz manifestações pacíficas durante o impeachment inteiro. A gente conseguiu derrotar a imprensa na narrativa de que nós éramos golpistas, e derrotar o PT na narrativa de que nós éramos golpistas. Aliás, quem ainda não assistiu o nosso documentário, não vai ter golpe. É um grande sucesso. Foi até para a Amazon Prime. Está na Amazon Prime, não vai ter golpe. Muito bem avaliado. Está no Clube MBL também, para quem quiser ter acesso. Quem quiser ter acesso e, bom, aproveitando que já estamos nos recados, clica aqui para se inscrever no canal, no sininho para receber as notificações. Vamos bater um milhão no Instagram? Vamos? Vamos bater um milhão? Bater um milhão aqui no YouTube. Estou trabalhando com o YouTube aqui para receber a plaquinha. Estamos tendo problemas com burocracias, porque o YouTube está meio ressabiado de dar plaquinha para político, porque isso meio que significa que endossa o trabalho do político e o YouTube quer se manter isento e por aí ele vai, mas vamos lá. Estou trabalhando aqui para a gente ter a nossa plaquinha. Vamos bater um milhão no Instagram também? Vamos entrar no nosso Discord? Nosso Discord aí, recentemente, campeonato de debate. Campeonato de debate com transmissão na Twitch. Vamos entrar na minha Twitch? Se inscreve aí na minha Twitch. Tenho feito lives e também no meu novo canal no YouTube, o Catagames. Eu tenho transmitido também lives jogando aí. Call of Duty, jogando Hearthstone, jogando Dota e outros jogos que vocês veem. Me recomendar, nós também estaremos jogando lá no canal. Mas continuando, a gente demorou tanto tempo para construir essa imagem para a direita brasileira, enquanto o Jair Bolsonaro não fez absolutamente nada pelo impeachment, enquanto ele estava viajando, usando dinheiro público, cota parlamentar e ilegalmente para fazer campanha presidencial durante os quatro anos de mandato para o qual ele foi eleito para ser deputado e não para ser candidato. E depois surfou toda essa onda e caiu no colo dele todo o trabalho que a gente fez suado, com literalmente sangue, eu sendo atropelado, tomando garrafada na cabeça, com o dossiê do ministro da Justiça da Dilma contra mim, com assim, todo tipo de ataque contra a gente. Aí depois vem o Bolsonaro, o Bolsonaro manda o procurador bolsonarista prender o Luciano Ayan, prender doadores do MBL, né? Fazer busca e apreensão do Movimento Brasil Livre. Foram lá, não encontraram absolutamente nada. Aliás, documentário da Globoplay mostrou, né, que o promotor é bolsonarista e que nós fomos absolutamente absolvidos de tudo. E todos os empresários foram absolutamente absolvidos de tudo. E nós, diferentemente dos bolsonaristas e dos petistas, não ficamos dizendo que era uma perseguição da justiça, não. A gente falou, olha, tem esse procurador, esse promotor fazendo acusação contra a gente? Pois muito bem, tomem aqui todos os nossos documentos, tomem aqui todas as nossas contas. Não precisaram quebrar o nosso sigilo, nós mesmos abrimos as nossas contas, que é essa postura, né, que uma pessoa honesta deve ter. Então depois de todo esse trabalho de reconstrução da direita, vem Jair Bolsonaro com discurso golpista, né, vem manifestação de direita com quebra-quebra nos três poderes, manchando a nossa imagem de maneira internacional. Mas apesar de tudo isso, ainda assim, ainda assim a maior parte dos brasileiros se declara de direito. Uma coisa importante da gente ter em mente, dois terços, dois terços dos brasileiros não votaram em Lula. Ou porque votaram em outro candidato, ou porque votaram nulo, branco e abstenção, que é o meu caso. E eu faço oposição veemente ao Lula. Aliás, ninguém entrou com tantas ações contra o governo Lula do que eu. Cadê a oposição bolsonarista? Sumiu. Sumiu. Quem agiu contra o Ministério da Verdade? Eu. Quem denunciou e tá articulando a derrubada de aumento de imposto na medida provisória que reinstitui o voto de qualidade do CARF? Eu. Nós estamos fazendo trabalho de oposição sério, né. Enquanto isso, os bolsonaristas continuam, né, absolutamente vagabundos. Vagabundos. E destruindo o trabalho que a gente tá fazendo pra tentar reconstruir a direita brasileira. Mas isso mostra que nós temos muita esperança de fazer uma oposição com apoio popular. Lula pode ter emenda, pode ter cargo, mas se a gente conseguir, como nós conseguimos, lembra? Quando eu ganhei tempo, fiquei lá 48 horas no plenário obstruindo a PEC da vingança. E vocês pressionaram e vocês venceram. E vocês conseguiram derrubar a PEC da vingança junto comigo. A PEC da impunidade. Petista e bolsonarista querendo que deputado não fosse preso nem em flagrante. Nem em flagrante. Pegou o sujeito na boca da buchinha com o dinheiro na mão, roubando. Pegou um deputado, o deputado foi numa mercearia, botou uma arma na cabeça do sujeito, roubou o cara, nem nessa hipótese, com câmera, nem com policial na frente, nem com um juiz e um promotor na frente, o sujeito poderia ser preso. E se fosse preso, em alguma hipótese, ficaria preso no parlamento. Transformariam o parlamento em presídio e petistas e bolsonaristas queriam aprovar essa PEC da impunidade. E nós, e eu, ganhei tempo, né? Obstruí dentro do plenário durante duas semanas e vocês conseguiram fazer pressão. Exatamente da mesma maneira a gente tem o poder e essa pesquisa mostra que a gente tem o poder pra fazer durante o governo Lula. E mais, nós temos o poder de construir a nossa alternativa direita para 2026. Danilo Gentili é um nome independente da direita. É um nome que não se pode falar absolutamente nada sobre ele. Não se pode falar de escândalo de corrupção, não se pode falar de incompetência, é um empresário bem-sucedido, tem o maior talk show do país, é o humorista mais conhecido, mais famoso, que tem os maiores shows do país. É um sujeito que tem conteúdo político e tem literatura política, que vai se cercar de pessoas capacitadas com um bom programa de governo e que vai ser um espetáculo em debate, né? Ele já é um sujeito acostumadíssimo com câmeras, acostumadíssimo com entrevistas e etc. e que vai dar show em debate, não só na picardia, o futuro é picardia, né? Não só na provocação, não só em falar o que a gente gostaria de falar num debate presidencial, que o sujeito é bandido, que o sujeito é corrupto, mas em também mostrar concretude de proposta. É isso, gente. Nós temos uma oportunidade única de reconstruir a direita brasileira e os ventos nunca estiveram em tempos recentes tão favoráveis. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de estar gerando desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem, como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... Pra perder o pai. Pra perder o pai. Eu acho que eu tenho um desgaste like, tá? Claro. Olha só. Pha. Tchau. Pha. U monarque. Mãeuu. Então,ватa. Pha. Pha. A classical выпол Leonardo